Prepare-se para uma história de faroeste do sertanejo. O bad boy Cauã da famosa dupla sertaneja Matheus e Cauã causou a maior confusão durante uma apresentação na festa de peão de Tabapuã, no estado de São Paulo. É, meu compadre, esse vídeo tá viralizando e a gente vai comentar, a gente vai te mostrar essa notícia que tá viralizando aí nas redes sociais, tá bom? O Cauã, meu irmão, ele largou o palco, jogou o microfone em um vídeo que circula na internet mais rápido que vaqueiro atrasado por rodeio o cantor aparece abandonando o palco em plena performance ele joga o microfone, ele pega, ele joga assim pega, toma, bora ver esse vídeo? Vamos assistir juntos? Tá viralizando nas redes sociais, bora assistir Agora eu quero saber a tua opinião, o que é que você achou sobre isso? Hein? Deixa nos comentários, eu quero saber a tua opinião. E o que é mais chocante, ele jogou o microfone no chão isso mesmo, ele jogou o microfone no chão e foi embora Cara, o fuzê tá muito grande sobre esse vídeo aí aconteceu no dia 29 de julho, mas continua repercutindo até hoje É, meu compadre, eu não tinha assistido esse vídeo me mandaram esse vídeo aí, tá? Matheus e Cauã Segundo o vídeo, Cauã estava cantando ao lado do parceiro Matheus Tudo normal Como se estivesse num churrasco de domingo Mas daí, de repente BUM! O cantor tira o microfone do suporte e pega e joga no chão com força É, meu compadre Parece uma boiada desgovernada Matheus, percebendo a situação Ele só fez rir Riu da situação que aconteceu Ele riu É Eu faria a mesma coisa E você do outro lado? Tiraria de boa? Conversando com o integrante da banda Ele disse que Cauã estava com dor de barriga Isso mesmo Dor de barriga Quem nunca? Não é mesmo? E isso foi o Matheus que falou, tá gente? Não contente com apenas justificar a atitude do parceiro Matheus ainda se ofereceu para terminar o show Sozinho Porque o show tem que continuar Certo? Certo Ele disse que foi uma dor de barriga Né? No vídeo vocês ouviram aí Enfim, né gente? Acontece com todo mundo Em qualquer lugar Pode acontecer essa dor de barriga Claro que no bom estilo da internet Os internautas estão sedentos Por respostas O perfil do Instagram de Cauã Tem sido invadido por fãs curiosos E preocupados Calma, gente Foi só uma dor de barriga, gente Será que foi uma briga? Um desentendimento artístico? Ou simplesmente Uma dor de barriga malvada? Até agora o cantor tem se mantido calado Como cowboy solitário Sob o pôr do sol E aí, o que você acha Dessa situação? Se você tem alguma ideia Sobre o que aconteceu Compartilhe conosco Enquanto isso Continuamos à espera De um pronunciamento de Cauã Afinal A internet precisa saber Por que o microfone foi ao chão? Fique ligado para mais novidades Desse sertanejo Dessa dupla Aí eu quero saber de você Qual é a tua opinião? O que foi que aconteceu? Desentendimento? Ele se estressou com alguma coisa? Parece que virou moda isso aí, gente Lá nos Estados Unidos A rapper A cantora Card B Que eu só soube quem era a Card B Depois que viralizou o vídeo dela Ela jogando um microfone Em cima de uma mulher A mulher joga uma cerveja em cima dela Eu acredito que você já deve ter visto esse vídeo A mulher joga um copo de cerveja em cima dela E automaticamente ela pega e joga O microfone em cima da mulher Mano, e foi muita onda Chamaram segurança Foi uma onda muito maluca Lá nos Estados Unidos Lá em Las Vegas É Meu compadre Aí agora O Cauã pegou Jogou o microfone no chão E pegou o beco O Matheus falou que foi uma dor de barriga Uma dor de barriga E aí? Você acredita nessa versão? É essa a versão que você acredita? Mas que Viralizou Tá viralizando É uma das duplas De maior sucesso do momento Matheus e Cauã É, mano Que ele fique bom Dessa dor de barriga Né? Que ele fique bom Abraço pra vocês Beijo Tchau Tchau Tchau